Ah, Jezabel, se não fosse por você, eu jamais teria saboreado a luxúria da vida. Seu povo aguarda suas palavras, Acabe. Profetas de Baal, amigos, nobres, Jezabel, rainha de tudo o que é meu, O Deus de Israel está morto, e agora Baal está em seu lugar. E hoje dedicamos este templo ao Deus do firmamento, Que tem o poder de trazer chuva e fazer com que Israel prospere. Louvado seja Baal. E louvada seja Jezabel. Quem é você? Quem é você? Pare de adorar a Baal, Acabe. Ou, como disse o Senhor, o mal permanecerá na terra. Então você, você é um dos profetas. Mas, pensei que tínhamos acabado com vocês. Mas não importa. Vamos terminar com isso agora mesmo. Escute com muita atenção, Acabe. Como o Deus de Israel está vivo, Não haverá chuva, Até que eu, Elias, Peça ao Senhor que a envie. Machio! Machio! Oh, oh, oh! Matthew! Matthew!